É isso aí mesmo, manda uma botão de biquíni, pô. Chama lá. Quem mais vai eu, pô. Tu é pô, 24 horas ligado. Ô, mano, tá bom? Tem que ser educado, né? Muito gostoso, ó. Gostou? Dá uma batida de coco aqui, quer experimentar? Bom, né? Bebouco. Oi? Não gostou? Eu quero outra coisa. Que que cê quer? Vai lá seu shake. Agora não, né? Agora. Tá biquíni pra agora? Tá doido, não. Que horas são? Não espera. Não espera, pô, tá? Essa é daí, mano. Oxe, nossa senhora, pô. Minha noite. Oxe. Nós dorme, né, zumbi? Ninguém dorme aqui dentro. Dá pra ir lá? Eu sei, vamo. Bora. Espera vocês agora. Tá com sede a bichinha também. Mas aí é foda. Depois de tampar na esfirra, quer avaliar meu shake. Essa é a hora, pô. Evoluir isso aí. Agora nós vamos ver se tá preparada pra isso mesmo. Cês vão ver que eu vou evoluir. Quero ver. Vou ficar outra pessoa. Vai matar outra pessoa? Oi? Eu espero que vocês... Eu vou ficar outra pessoa. Cê tá rindo de quem, meu primo? Quem, pai? Não tô te pegando. Essa é a minha doida. A gente não combinou? Cê não falou que tu fez um problema na porta? Vai trincar primeiro? Vai dar certo. Eu ia falar, pai. Parece que tem um bundão, pai. Tem o quê? Um bundão. Parece. Eu vi também, pô. Eu já vi lá embaixo um tanquinho bem retinho. Eu tava rolando desde cedo, pô. Tá ligado, não? Eu sou mais jeito que tu, pô. Ah, é? Enquanto tu tá dormindo, já tô trabalhando. É, eu tô aqui, eu trabalho. Só tô vendo. Aí eu posso aqui, pô. Mudar pra frente o negócio. Mudar pra frente. Como assim? Tipo, ela vai mostrar o chefe dela. Aí eu jogo... Boa, é médico, pô. Não, ruim. Médico? Não, não. Médico gosta de levar a injeção, tô bonitinho. É, não? Ele não dá injeção, médico? Gosta de levar também, hein, pô. Cê vai ver. Aí eu iria ali, filho. Tu fica de olho aqui pra ninguém ir pra lá, tá ligado? Se a rua vir ou então uma das amigas dela, acaba com tudo, pô. Aí deu ruim. Fique tranquilo. Bora pra lá, pô. Bora, tá ligado. Não, deixa ela vir, deixa ela vir. Viu? Bota pra frente o negócio, pô. A mansão, tô ficando toda preta, ó. Aprenda a calar a boca dos outros. Cê tem que abrir a sua. Puro? Puro. Tá gostando da mansão? Gostei, pô. Se você fosse hoje embora pra casa, você ia ficar triste? Muito. Por quê? Tá gostando daqui? Aqui lá você me trolou uma TV. Aqui lá você me trolou uma TV. Você me trolou uma TV. Mas tá gostando daqui? Tô, pô. Tem evoluindo muito, macho. Sabe quanto dinheiro? Primeiro dinheiro mandei pra mãe, quanto foi? Hum. De raio, primeiro dinheiro. De uma semana. De raio, quanto eu mandei pra ela, tu acha? Quanto é isso? 500, mas 2 mil daí. Mandou na conta dela? 2 mil. Ela ficou bestinha ali. Sério? 2 mil. 2 mil aí. Mas como isso, mãe? Fique tranquila. A vida da senhora tá mudando. 2 mil, pô. E qual que é a meta agora? Na semana, velho. Uma casa, né? Pra onde? Lá pra amanhã. Ah, não tem não? Não tem não. Vocês moram onde? Ó, nós moramos até os meus 18 anos. Tem foto da casa aí não? Acho que eu tenho. Até os 18 anos. Na casa do Itaipo. Tô com 20 anos. Casa do quê? De Itaipo. Tem foto da mãe? Que que é isso? Casa do Itaipo é de madeira, pô. Aí eu... Aí nós ganhamos a casa do governo. Aqui, ó. Essa é a sua casa? É. Olha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é? É de barro. Tá ligado? Madeira com barro. Eu tenho muito foto, meu irmão. Mas a casa de lá vendeu ou ainda existe sua casa aí? Existe, pô. Quem tá morando? Eu faço isso. Meu irmão. Meu irmão. E o outro, meu irmão. E o outro, meu irmão. E o outro, meu irmão. Deixa isso lá. Aí nós ganhamos a casa do governo, ganhamos. Tá quanto seguidor, hein? Tô com... 543. Vai bater um milhão, pô. Cheguei com 178 aqui, meu. Isso é foda, pô. Mano, só um é foda. Ele tá com medo pra me bater mexendo, mano. Mano, só um é foda. Eu sou... Eu sou um... No YouTube cresci muito também, véi. Sabe quanto? Tô com 300 mil. Top, né, véi? Sogradão, véi. E, tipo, o dinheiro que eu vou juntar, que vai ser primeiro pra mãe, não tem negócio de... Ah, vou comprar um carro, uma moto. Não. Quero ter sua casa pra ela. Depois que eu comprar a casa pra ela, aí eu penso futuramente, fazer meu pezinho. Pé do meio que chama lá do olho. É tipo, botar uma coisa pra se estruturar. Pra se estruturar. Depois. Entendeu? Enquanto eu levanto a casa de mãe... Pai, você viu sua loira aqui que... O que você acha da loira aí? A loira? Doido? Ela falta um parafuso na cabeça. Ela vai ver esse vídeo depois e eu não vou estar aqui mais. Só nesse vídeo que eu tiver em pipa, pô. Por que falta um parafuso? Ela falta um parafusinho. Eu sinto que ela falta um parafuso, pô. Eu também acho. Esquecer de apertar um parafuso nela, pô. Se ela escuta, ela dá doida. Quer ficar bravo? 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 Foi eu, pô. Eu posso chamar ela aqui? Pode chamar. Ô, comadre. Comadre, tu aí, ó. Esse comadre aí. Grava, por favor. Ô, ela é brava, ela é brava. Duí, tu faz um parafusinho muito pra mim, gente. Oi. Tudo bom? Tudo. Eu quero trabalhar só tu. Ela tá com a minha camisa, pô. Nossa, gostou. Gostou? Bonita, né? Ficou boninho. Gostou? Machucou a canela, foi? Então, tudo por uma foto, Brasil. Tá sem sinal. Tá não, pô. Tá com? Tô sem. Tá o quê? Você sabe do que tá, pô. Eu observe tudo, macho. Então, machuquei ele por uma foto. O que que cê acha? Eu acho que tá, velho. Eu acho. Não tá com a fé do pôde, não, pô. Tô contigo pensando na foto, pô. Suspeito. Diz que entregou a foto, pô. Tu tá sentindo aí? Hã? Tá sentindo aí? Eu não sei. O que que cê acha? Olha, o que cê acha? Basta aqui com a foto. Eu tô com a foto. Deixa eu achar. Aqui é de frente pro mar, pô. Tá ligado? De frente pro mar. Então, inclusive, se quiser mandar mais camisas dessas, eu curti muito. Gostei muito. Ficou muito bem. Tem que ir lá buscar. Eu vou lá buscar. É mesmo? Se você vai convidar. Tá convidando. Aí você vai pôr o Surtiene pra lá também, pô. Tá sem. É, porque na verdade eu não gosto muito. Eu tenho seios pequenos, não preciso usar. Vem cá, pô. Deixa eu falar uma águia pra tu. Consegui de longe, eu sei. Pergunta pra você se você vai organizar. Pera aí. Do jeito que ela tá indo. É. O Guru, você não pode ver que tá aqui embaixo. Senta aqui, ó. Comado. Tem que te ver. Não é que eu instrumentei muito, não. Pedido demais, tá ligado? Eu posso analisar o seu cheque? Então, é porque eu tô de vestida. Se for... Mas que tá sem calcinha? Não, aqui você consegue. Eu posso? Pode. Tá vindo, cadê? Deixa eu olhar. Tá calcinha. Veja a castilha dela. É um shortinho. Vira a boca, ela tem duas testas. É um shortinho. Ela tem duas testas. Uma em cima e uma em baixo, ó. Duas testas. Por quê? A testa do... A testa do beijo. A testa do quê? Ah, não foi. É um shortinho, tu viu? É um shortinho, não é uma calcinha. Parece que você não tá um. Vai, tá treinando já? Começa a treinar? Não, eu comecei sem. Você quer me ajudar? Vai treinar, pode. Isso aqui foi o quê aí? Foi o que ajudou ela. Tem ninguém não. Tem ninguém não. Tem ninguém não. Não tem, tem jeito. Ah, e aqui, inclusive. Pega. É aqui? Vai pra fora, vai pra academia, né? Nossa, a minha... Pega a mão na cabeça. Perdeu o quê, porra? Pega no juiz, né? Pega na cabeça. Inclusive, obrigada por... Segura meu Whey. Claro, meu amor. Depois de tampar na esfirra. Nossa, esse Whey aqui, hein? Eu pensei que ia ser lá pra academia. Não, porra. É aqui? É. Então tá. Deixa eu tirar aqui, né? Nossa, tá gostoso esse Whey aqui. Whey de coco? Aqui, inclusive... Ó, tudo bem, eu vou... Eu vou... Eu vou ficar fitness. Inclusive, obrigada, porque foi ele que me ajudou um dia que eu machuquei, lembra? Não, não tem jeito. Foi aqui? Você machucou aqui? Na Hype. Fazer uma foto lá na Hype e eu caí. Ficou uma foto fodida. Tu viu a foto? Não. Não. Quer que eu te mostre? Quero. Me empresta aí seu celular. Oi? Vou te mostrar a foto que eu fiz. Aqui. Ah, não entendi, pô. Tirar daqui, foi... Você quer? Você pode desbloquear. Tirar e botar daqui, foi. Você quer desbloquear pra mostrar a foto pra ele? Vou mostrar pra você. Nossa. É, eu também vi isso. Eu tô fora pra trás, só. Com barco. É, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.